Fala sério, ele é péssimo nas selfies. Dessa vez cortou um olho inteiro. Eu sei! Ele nunca aprende. Ele diz que o celular dele é muito antigo. Mas isso é porque ele deixou o novo cair na privada. Sério, ele deixou cair na privada. E ainda deu descarga depois sem querer. Minha comida está pronta. Te ligo mais tarde. Que fome! Esse macarrão instantâneo vai ajudar. O que aconteceu com o meu macarrão? De onde saiu essa tigela de gel? Caramba, troquei as tigelas. Oi, Tina. O que foi? Troquei as tigelas e derreti as jujubas. Hum, bem, talvez o Tik Tok possa nos ajudar com isso. Toma, pode gravar. Primeiro precisamos de um prato. Agora vamos despejar os Skittles. Hora de despejar um pouco da meleca. E agora vamos colocar os Skittles em cima da meleca. Muito bom! Agora é só deixar secar. Prontinho! Temos uma banana de jujuba e Skittles. Ou pode ser uma tiara também. Nossa, fica uma lingona! Parece gostosa. Vou provar. Me dá um Skittles roxo. É meu preferido. O que é uma noite de cinema sem pipoca. E essa é a minha favorita. Esqueci que primeiro tenho que estourá-las. Não tenho nada pronto por aqui? Eu sabia que tinha. Espere. Isso também não é pronto. Agora o que eu faço? Outra caixa! Quem colocou isso tão no alto? Não! Está chovendo Skittles, pessoal! Minha nossa! Eles se espalharam por tudo! É, temos uma bagunça e tanto por aqui. Não! Não na frigideira! A tempestade Skittles acabou? Não imaginei que isso fosse acontecer. Eles estão literalmente em todos os lugares! E com certeza este não é o lugar deles. Acho que a noite de cinema foi adiada. Limpar a cozinha em uma sexta à noite? Que chatice! Mesmo assim, eu ainda queria muito um lanche. E tive uma ótima ideia! Essa pipoca poderia ganhar um pouco de cor. Vou colocá-la na panela, como de costume. Mas esses Skittles vão seguir ali, na frigideira. E está acontecendo! Hum, o aroma está delicioso! E de fato, pipoca colorida! Primeiro vou provar uma vermelha. Será que tem gosto de Skittles? Só uma maneira de descobrir! A noite de cinema oficialmente voltou! Fazer um lanche escondido dos professores pode ser um pouco complicado. O que foi isso? Ah, nada! Estou apenas concentrada, escutando sua aula. Nossa, foi por pouco. É melhor você tomar cuidado, Lili. Não force a barra. Ei, você está comendo, senhorita? Hã? Eu te disse, lanche só no recreio, não na minha aula. Agora passa isso pra cá, Lili. Oh, isso era tudo que eu tinha. Para este truque, pegue uma pilha de post-its como esta e desenhe um quadrado grande no topo dela. Agora, pegue um estilete e corte algumas folhas ao longo das linhas. Depois de retirar as peças do meio, continue até que você esteja na metade da pilha. E por último, mas não menos importante, pegue seus doces favoritos e coloque-os dentro. E não se esqueça de fechar a pilha novamente. Agora, quando bater aquela ansiedade por um pouco de açúcar na sala de aula, mantenha a calma e deixe seu post-its salvar o dia. Vamos! Vá para a direita! Você vai perder essa, Liz! Não! Sim! Ih, acabou! Uma está quase. Ainda tem um sobrando? Que pensar melhor! Tá valendo! Óbvio! Bem, quem vai dar o primeiro passo? A tensão é tanta que poderia ser cortada com uma faca. Vamos! É meu! Eu vi o pirulito primeiro! Me dá! Só sobre o meu cadáver! Isso pode ser resolvido! Eu não posso acreditar! Eu venci! Isso é tão injusto! Sinto muito, mas eu discordo. Agora eu fiquei sem nada! Que noite de sábado horrível! Gostaria de poder dar a volta por cima. Na realidade, talvez eu possa. Só tenho que colocar meu talento de cozinheira pra funcionar. Vamos nessa! Enche uma tigela com refrigerante com sabor de limão. Em seguida, adicione algumas gotas de corante alimentício. Mexa pra que se misture bem. Sim, realmente mexa bem. Bom, é hora da gelatina. Assim que estiver tudo pronto, mexa para que absorva um pouco. Quando estiver com essa aparência, leve para a geladeira. Pegue uma forma de gelo e preencha todos os espaços. Aí está! Coloque a tampa e injete o resto. Para que a gelatina preencha completamente as esferas. Sim, até o final! Depois de algum tempo na geladeira, elas ficarão assim. E na próxima etapa, elas vão para o palito. Agora temos pequenos pirulitos de gelatina! Vamos! Espere até a Lizzie ver isso. Você está curtindo seu pirulito sonso? Eu decidi fazer alguns pra mim. Bem dizer, terminei este aqui. Não! Ela é tão egoísta! É hora do pirulito! Parece bom, hein? E está mesmo delicioso! Eu sou uma cozinheira tão boa! Exibida! Você quer manter doces em casa? Então é melhor encontrar um bom esconderijo. Ninguém suspeitaria do sofá, certo? Legal! Eu vi a Bela escondendo doces aqui! Ah, estou chegando perto! Eu sabia! Um pra mamãe! Que delícia! Só passando por aqui... Não esconderia doces na gaveta da minha mesa. Hum, tem um cheiro doce por aqui. Mas onde poderia estar? Essa mesa é louca, não é? Olá, doces delícias! Sim! Será que na cozinha é muito óbvio? E nos armários? Olá! Isso também não vai funcionar. Como eu posso esconder esses doces? O que eu posso fazer com a maionese? Na verdade... Essa é uma ideia brilhante! Quer esconder seus doces? Pegue um pote de maionese como este e deixe o vazio. Depois, pinte o interior com tinta spray. Feito! Agora ninguém pode ver o que tem aqui dentro. Perfeito! Não se esqueça da tampa! Esse truque é ótimo ou não? Vejo vocês em breve, meus lucinhos! Ah, Lili tá chegando! Sinto o cheiro de chocolate? Está bem fraco! Não consigo ter certeza. Babaca! Talvez esteja na geladeira? Não vejo nada. Apenas os mantimentos de sempre. Você venceu a batalha, não a guerra. Não posso acreditar! Isso realmente funcionou! Aguentem firme aí, rapazinhos! Tchau, tchau! Tchau, tchau! E aí E aí Transcrição e Legendas Pedro Negri